Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer dividir a minha tarde com vocês. Saber que você ligou sua TV e permitiu que a Boas Novas entrasse na sua casa. Parabéns, você fez uma excelente escolha. E seja bem-vindo, o seu lugar já está guardadinho aqui na nossa sala. Hoje no Espaço Feminino vamos falar sobre dislexia. Tema muito interessante. Eu acho que muita gente, inclusive eu, ainda tem muitas dúvidas. E pra conversar aqui comigo eu tenho a Raquel Blatt, que é fonoaudióloga. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também na música, mas já está convidada pra conversar com a gente, a Mari Cruz. É isso? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Lembrando que você que está em casa deve participar do Espaço Feminino pra que ele continue com a sua cara, mulher brasileira que nos assiste de todo o Brasil. E pra participar do Espaço Feminino é muito fácil. Anota aí. Nosso e-mail é espaçofeminino.com.br arroba boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você prefere aí mandar sua sugestão pelo WhatsApp também pode. código 21-981-51-0069 Código 21-981-51-0069 A gente aguarda você lá também com sugestões de temas, culinária, artesanato, o que você quer assistir no Espaço Feminino. A gente faz ele todo pra você, então é você que manda. Você encontra também a Boas Novas no Instagram, no Facebook. Temos um canal no YouTube, youtube.com.br Boas Novas Oficial, lá você encontra toda a programação da Rede Boas Novas. Daqui a pouquinho você encontra também esse Espaço Feminino na íntegra pra você compartilhar com alguém que talvez também precise saber um pouco mais sobre dislexia. Então a gente aguarda você lá. Bem, Mari, fala um pouco pra gente aí da correria, como é que tá aí o Ministério, a música, o CD. A gente sabe que o ano começou com tudo, né? Sim, graças a Deus, né? Na verdade, eu canto na banda, né? Assim, Gaut, eu sou uma das vocalistas. O Pedro Henrique, que canta comigo, hoje ele não pôde estar. Mas nós cantamos juntos e Deus tem levado a gente em muitos lugares. Legal. E assim, temos conhecido também pessoas diferentes, igrejas diferentes. Isso tem feito que a nossa mente tem crescido muito, né? A nossa forma de agir também. E Deus tem feito grandes coisas, graças a Deus. Então, desculpa, é uma banda sem Gaut, né? Isso, é banda sem Gaut e eu sou uma das vocalistas. Quanto tempo já tem a banda? Tá pra completar dois anos agora. Ah, legal. Mas já tem um tempo aí de estrada. Já, já. A gente já canta há muitos anos, né? Antes da banda a gente já cantava. Eu tinha a minha banda, ele tinha a dele. E um produtor aqui do Rio de Janeiro, o Ronald Fonseca. Inclusive hoje é aniversário dele. Deus abençoe. E ele nos trouxe pra cá, né? Ele tinha esse projeto da banda Singaut. Ele juntou o Pedro Lado de Porto Seguro, Bahia e eu de Jaú, São Paulo. Nossa, trouxe a gente pra esse projeto, sim. Tudo a ver, né? Legal. Mas aí tem a cara do Brasil inteiro. Então vamos ouvir a música Mora em Mim. A Mari vai cantar pela banda Singaut. É isso. O espaço é todo seu. Enquanto posso te encontrar Todos os dias buscarei Tu és o meu Deus O teu olhar me encontrou A tua graça me salvou E me conquistou O que seria de mim Apenas um pobre pecador Mas teu amor na cruz me resgatou Te amo Te quero Não vale a pena existir Sem tua presença Te adoro Desejo Desejo Meu coração É tua casa Vem morar em mim Vem morar em mim Vem morar em mim O teu olhar me encontrou O teu olhar me encontrou A tua graça me salvou E me conquistou O que seria de mim O que seria de mim Apenas um pobre pecador Mas teu amor na cruz me resgatou Te amo Te amo Te amo Te quero Te quero Não vale a pena existir Sem tua presença Te adoro Desejo O meu coração Meu coração Meu coração É tua casa Vem morar em mim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Em Tua presença Te adoro Desejo Meu coração é Tua casa Vem morar em mim Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Vem, Senhor Estamos de volta com o Espaço Feminino E agora está na hora, junta a galera toda aí na sala Que a gente vai bater papo e aprender um pouco mais sobre dislexia Se você ligou sua TV agora Eu estou aqui com a Raquel e com a Mari Que está cantando, mas já foi convidada Porque mulher junto numa sala tem papo Tem papo Bem, eu acho que a primeira pergunta aí é a primeira definição O que é então a dislexia, Raquel? Dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento Que acomete o indivíduo desde o nascimento E vai acompanhando ele ao longo da vida toda Já se nasce com isso? Já se nasce com isso É uma alteração, várias pesquisas já foram publicadas E realmente foi identificado um cromossomo Que tem uma alteração E já existem genes também que já foram identificados Que estão relacionados com a dislexia Então não é doença, é transtorno Não, é um transtorno Não passa pra ninguém Não pega É um transtorno do neurodesenvolvimento E como é que funciona? O que que provoca? A gente já sabe que é o neurotransmissor, cromossomo Como é que a gente identifica? Porque se tu nasce Tipo assim, nascer uma criança Não faz nada ainda Como é que a gente vai detectar que tem alguma coisa errada? Na verdade você tem várias fases do desenvolvimento Em várias fases você vai tendo os primeiros indícios Que aquilo realmente pode ser uma dislexia Então quando você pega uma criança muito pequenininha E aí com 3, 4 anos Ela já não consegue gravar tanto o nome das coisas Então você mostra um copo Até ela acessar essa informação no cérebro E te dizer que aquilo é um copo Existe um delay, demora Muitas vezes ela fala que ela não sabe Então numa criança pequenininha Você começa a perceber Que realmente alguma coisa aí está alterada E aí quando começam os processos realmente de alfabetização É que você consegue identificar com mais clareza Que existe esse transtorno Então assim, para bom português É uma dificuldade maior de aprender É isso? Ela tem uma dificuldade de aprendizagem no modo geral Na verdade é a vida de leitura Tudo na vida é leitura Então você pega uma atividade de história Você tem lá um texto enorme Para que a criança leia Você tem a geografia Você tem um texto enorme para que a criança leia Então na verdade a gente acaba percebendo Que em todas as áreas existe uma alteração Não que ela não tenha potencial para aprender Porque se alguém, existe um ledor Que lê para ela a matéria Ela consegue depender essa informação A dificuldade dela é na hora da leitura Ela dá conta sozinha daquela informação Então a gente pode dizer que a dislexia pode ser facilmente confundida com outras Como o déficit de atenção Sim, porque na verdade Uma criança disléxica Ela tem uma série de dificuldades emocionais também Que são comorbidades que vêm do próprio transtorno Então uma criança que às vezes fica desatenta É taxada como preguiçosa Mas na verdade ela está desatenta E ela não está com vontade de fazer Porque ela não está dando conta daquele recado Então ela fica ali com aquele monte de livro Aquela salada de palavras E ela não sabe o que fazer com aquilo E aí ela olha para o lado Ela pega um lápis Ela tem desinteresse realmente Porque ela não está dando conta de tudo aquilo que ela precisa Viaja na maionese, né? Total Então precisa realmente de uma equipe multidisciplinar Que esteja junto com essa criança avaliando Até que ponto realmente aquela desatenção É um diagnóstico Ou é apenas um desinteresse Por conta da aprendizagem Da leitura e da escrita Dessa alteração Como é que tu descobre a diferença Então do desinteresse com a... São indícios muito importantes Assim que a dislexia Ela é muito pontual E muito clara Para quem trabalha Para quem é da área Então é uma criança que tem uma dificuldade Em decodificar aquele som Desde a pré-alfabetização Na verdade Então é uma criança que não consegue Decorar o nome das letras É uma criança que tem uma dificuldade com rima Ah, mas ela adora música Mas ela não consegue rimar uma palavra com outra E aí ao longo do desenvolvimento dela Uma criança com 5, 6 anos Que já está nesse processo de alfabetização Você vê que tem alguma alteração Você vê que ela tem uma dificuldade Em decodificar o som Em formar uma sílaba Juntar as sílabas E formar uma palavra Tanto para ler Como para escrever Rapaz, e começa cedíssimo, né? Começa muito cedo Assim, na verdade Quando você tem uns pais Que não são da área Claramente Se não tiver alguém na família Que consegue, né? Começa a identificar Que podem ter alguns sinais Acha que é preguiça E ao longo do período de alfabetização É que a mãe começa a ver Que a criança tem dificuldade E aí sim Ela começa a procurar Alguns profissionais É claro que é uma responsabilidade Muito grande Ser colocada Essa responsabilidade Só na escola Né? É claro que os professores Eles precisam estar capacitados E orientados sim Para identificar Qualquer tipo de alteração Não apenas na dislexia Né? É muito importante A capacitação dos profissionais Na escola E aí sim Eles chamam a família Conversam e fazem as orientações adequadas Que profissional procurar? Legal Isso é muito importante, né? Porque às vezes Em casa a criança não estuda Não faz Não apresenta essa dificuldade, né? Então às vezes é só na escola mesmo Que se nota mais claramente Digamos assim Aham Quem procurar, então? Na verdade o fonoaudiólogo É o profissional mais adequado Pelo menos nesse início Né? Para fazer uma detecção realmente De quais são as alterações Que essa criança está apresentando Se de fato é uma dislexia E aí o fonoaudiólogo Ele começa a observar Que podem vir outras alterações E fazer as indicações Para outros profissionais Ansiedade N coisas O psicopedagogo e o psicólogo São extremamente importantes Nesse processo Imagina uma criança Que não consegue ler Leitura é comunicação Não consegue escrever Uma criança no primeiro ano Não vai conseguir falar, né? Inclusive Ela até consegue falar Mas ela não consegue Muitas vezes Acessar as palavras adequadas Para colocar naquela frase Entendi Então às vezes Ela inventa a palavra Às vezes ela chama Um objeto de outro Porque ela tem uma dificuldade Em acessar esse léxico É uma parte do cérebro Responsável pela Identificação e nomeação Entendi Então o fonoaudiólogo Ele vai observar Com mais clareza E vai diagnosticar Vai encaminhar para o neurologista Vai encaminhar para o psicólogo Existe uma demanda emocional Muito grande dessa criança Ela não está dando conta Daquela aprendizagem E aí ela fica É muita areia para o caminhãozinho Tem crianças que entram em depressão Tem crianças que têm muito Baixa autoestima Tem crianças que À medida que a idade vai avançando A idade, né? Criança às vezes é muito cruel Sem achar que está sendo Inocentemente Mas tem a questão do bullying Inocentemente E aí isola a criança Tá achando ela de burra Então existe um componente emocional Muito importante aí E o psicopedagogo Precisa entrar nesse circuito Para ajudar nesse processo De aprendizagem Eu imagino com criança O negócio deve ser Ou duas vezes mais fácil Ou duas vezes mais difícil, né? Porque para acessar uma criança Para conquistar a confiança dela E até conscientizar uma criança Do que ela precisa ser estimulada E fazer Talvez seja um pouquinho mais complexo, né? É, na verdade A criança precisa ter confiança No profissional Não só no profissional Mas acho que primeiro nela Do que ela é capaz De que ela consegue De que ela não tem uma baixa cognitiva A dislexia não tem a ver com inteligência Não tem alteração cognitiva Pode até Uma criança com dislexia Pode apresentar Por conta de outras questões De outros diagnósticos Comorbidades Mas não é A dislexia pura e simples Ela não tem a ver Com alteração na cognição Não tem deficiência intelectual Então essa criança Acaba percebendo o mundo Acaba percebendo o social De uma forma como uma criança Que a gente chama de neurotípica Que não apresenta nenhuma alteração E aí essa autoavaliação Que uma criança com 7, 8 anos Começa a fazer de si mesma, né? Ela começa a se comparar Com outras crianças Começa a ver Que aquela está dando conta De ir lá na frente E ler aquela historinha Que a professora pediu Para que fizesse de dever de casa E ela não consegue Então existe uma frustração Claro E a gente não pode deixar De pensar também Na importância da família Nesse sentido Às vezes O pai vira e fala Poxa, mas eu estou dando um duro danado Para pagar essa escola Essa escola é cara Ou até numa escola pública Poxa, o quanto que eu tenho Que abdicar da minha vida Para levar você na escola E para trazer E você não está dando conta Você não está querendo estudar Fez filho agora Então é importante que os pais Quando percebam que os seus filhos Têm algum tipo de alteração Nesse processo de aprendizagem Procure Se não for Se não tiver condições financeiras Para procurar um profissional particular Procure na rede do SUS Mas procure um atendimento Procure Tem profissionais excelentes Na rede pública E precisa procurar informação E precisa levar o filho Para uma avaliação Porque a gente tem que pensar Que esse indivíduozinho Lá no futuro Vai ser um adulto Que vai entrar no mercado de trabalho E ele precisa ter autoconfiança Ele precisa saber Que ele consegue sim Que ele tem competência sim Mas que ele tem uma dificuldade E essa dificuldade pode ser contornada Tem que ser estimulada Essa que é a verdade, né Mari? Tenho até uma pergunta Existe casos Não sei, né? Mas existe casos Que a pessoa descobre Que tem dislexia Com mais idade A gente Isso acontece Sim A gente Hoje em dia É muito recente Na medicina Você fala de 10 anos São pesquisas recentes Na verdade Então É muito recente Esse diagnóstico Da forma como Hoje em dia Tem sido feito Se a gente pensar Que há 40 50 anos atrás Existia uma criança Com alguma dificuldade Mas não tinha nome Não se sabia ainda O que é São indivíduos adultos Que hoje em dia Estão aí no mercado De trabalho O cérebro Ele é muito inteligente Fazendo essa brincadeira Mas de fato O cérebro Ele compensa Uma dificuldade Em outras áreas A questão da neuroplasticidade O cérebro é fantástico Então às vezes No hemisfério esquerdo Que é o mais responsável Realmente pelo processo De leitura escrita Se não está dando conta Ele acaba estimulando O lado direito Que é o lado da criatividade É o lado Indivíduos que partem Para artes Humanas Humanas O cérebro compensa Então acaba que ele se destaca Em outras áreas Ele opta como profissão Na vida Eu acho que até por isso Se dá essa detecção Tardia Porque Não quer dizer Que ele tem algum problema Quer dizer que ele não nasceu Para esse canto Da leitura e tal E foi mais para isso Hoje em dia Não mais Porque a gente acaba Tendo um diagnóstico Mais preciso Com o avanço Realmente dos estudos Mas se a gente pensar Nos adultos Com certeza São opções Que eles acabam Tendo justamente Para compensar Essa dificuldade Que é de ler e de escrever Legal Mari Vou te chamar Mais uma música Bora cantar Para alegrar ali O cérebro Dar uma distraída Faz um bem Uma música De vez em quando também Musicoterapia Toda criança Deve fazer Perfeito Vamos então ouvir Mais uma música Música Deixa eu ver aqui gente Fica comigo É isso? Fica comigo Mari É contigo Fica comigo Amado mestre Quero andar contigo Com os discípulos Fica em minha vida Vem sear comigo Abra os meus olhos Quero te ver E os meus ouvidos Quero te ouvir Venha ao teu reino Venha a tua glória Emmanuel Emmanuel Abra os meus olhos Quero te ver Os meus ouvidos Quero te ouvir Venha ao teu reino Venha a tua glória Emmanuel Vem cá comigo Vem cá comigo Amado mestre Quero andar contigo Quero andar contigo Quero andar contigo Com os discípulos Em emalus Tua voz acalma Minha alma Vem cá Já se faz tarde Não vai embora Quero ficar mais contigo Quero ficar mais contigo Abra os meus ouvidos Quero te ver E os meus ouvidos Quero te ouvir Venha ao teu reino Venha a tua glória Emmanuel Abra os meus olhos Quero te ver E os meus ouvidos Quero te ouvir Venha ao teu reino Venha a tua glória Emmanuel Oh 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 Diga, Senhor Oh Fica Fica, Senhor Fica-Ét mine Pau Fica Abra os meus olhos, quero te ver Nos meus ouvidos, eu quero te ouvir Venha ao teu reino, venha a tua glória Emmanuel, Emmanuel Abra os meus olhos, quero te ver Nos meus ouvidos, eu quero te ouvir Venha ao teu reino, venha a tua glória Emmanuel Estamos de volta com o Espaço Feminino Que tem alguma coisa E é claro, antes da gente continuar o bate-papo Eu gosto muito de dizer sempre isso Quando a gente trata de transtornos ou doenças Porque a gente tem aquela velha mania Tudo que a gente escuta, a gente pensa Meu Deus, eu tenho E não é bem assim que funciona É, na verdade a gente tende a somatizar Mas o mais importante é a gente saber Que a gente precisa, se realmente for alguma dificuldade Que aparece mais constante e vai À medida que a criança vai crescendo Ou vai piorando Ou se mantém aquela dificuldade É necessário que procure realmente um profissional E aí sim, o profissional vai conseguir Identificar se de fato a criança tem alguma dificuldade O adulto tem alguma dificuldade Ou se aquilo realmente faz parte apenas Do processo de desenvolvimento de uma criança Neurotípica Legal, legal Porque isso é muito legal a gente falar também Desculpa, Maria Eu já te dou Porque a gente Por exemplo, eu olho pra minha filha Minha filha tem 5 anos Só que ela tem o tamanho de uma garotinha de uns 8 Então às vezes a gente olha E quer, né Dar uma carga pra uma criança Que não é da fase dela E não é da idade Isso é muito interessante frisar, né E tem profissionais, assim Que a gente acaba percebendo Que tendem realmente A superdiagnosticar E na verdade a gente precisa entender Que uma criança Quando ela está num processo De desenvolvimento de aprendizagem Num processo de desenvolvimento natural Ela vai apresentar dificuldades Ninguém nasce falando Existe aí uma série de fatores E habilidades que predispõem Uma fala por si só Então a gente precisa realmente Respeitar o momento da criança Saber realmente Cada criança tem seu horário, né Cada criança, exatamente Cada criança vai desenvolvendo Dentro de uma faixa etária Vai desenvolvendo as habilidades No tempo dela Perfeito, Mari Pode agora ser Não, é que eu conheço, né Uma criança Hoje ele já deve ter uns 12 anos Mas ele não falava Ele só apontava Para as coisas que ele queria E aí depois de muito tempo, né Lá com uns 7 Aproximadamente uns 7 anos Ele começou a falar algumas coisas Mas através da fono, né Que ele começou a fazer fono E isso acontece muito, né E muitas vezes a gente acha que é autismo Como eu estava comentando E não é, né E existem muitos casos assim, né É, na verdade São vários os diagnósticos, né Que a gente tem Que margeiam ali Alguns sinais e sintomas semelhantes Uma criança com 7 anos Que não fala Não é natural Não é o esperado Tem alguma questão aí Que aconteceu Que fez com que essa criança De fato Tivesse esse atraso E isso precisa ser investigado A criança balbucia A criança faz os primeiros sonhinhos As primeiras palavras Forma pequenas frases Frases maiores Até os 7 anos Ela já está Com a fala dela Totalmente instalada E realmente com 7 anos A criança precisa Procurar um terapeuta Para estimular Inclusive até depois Que começou, né Fazer a fono Melhorou tanto Que até soletra coisas Escreve Sim E eu estava pesquisando A respeito também E eu vi que muita gente Também tem dificuldade Não só em falar Mas em escrever também Na verdade assim Para a gente falar Especificamente Da dislexia De alguns sinais E sintomas Que vão apresentando Se você observar Uma criança Ela tem todo um processo De desenvolvimento psicomotor Existe um atraso Nesse processo psicomotor A criança está demorando Para falar A criança tem uma dificuldade Em nomear objetos A criança tem uma dificuldade Em ler de uma forma Mais fluente A gente pode suspeitar A gente pode suspeitar De uma dislexia O processo de leitura E de escrita A gente Se você parar Para pensar Quando você está lendo Uma leitura silenciosa Você se escuta Sim Então o tempo todo Você está ouvindo A sua voz Os sons das letras O som das sílabas Os sons das palavras E quando você vai escrever É uma outra área Uma outra rota Mas você também precisa Estar com todo O seu esquema corporal O seu tônus íntegro E o planejamento Do ato motor íntegro Para você conseguir escrever Então a escrita Não é só o som A escrita tem um processo Motor aí Que precisa estar Desenvolvido Dentro do que a gente Espera para a idade Para que ele consiga executar De uma forma Claro A gente também tem que Estimular uma criança A gente estava falando Muito sobre isso No break Porque as vezes A gente vê a criança Não tem muitas habilidades Que outras crianças tem Mas em casa A criança não é estimulada E a gente quer Que o milagre aconteça assim Fica só na televisão Fica só no telefone Fica no iPad Enfim E aí ela não consegue Sentar no chão Se sujar Experimentar subir Descer Jogar futebol Cair Levantar sozinha Essa independência Essa autonomia psicomotora Essa autonomia lúdica Ela precisa ser buscada Até pela própria criança Ela só aprende Se ela experimentar Eu acho que Deve ser essa abordagem De vocês Quando vocês vão Tratar Eu acho que já está na hora No terceiro bloco Da gente começar a falar Menos de diagnóstico E começar a falar De tratamento O tratamento Existe um tratamento Que é o geral O que todas nós Da área Sabemos que precisa ser feito Mas ao mesmo tempo É um tratamento Que tem que ser individualizado O porquê Que essa criança Não está conseguindo ler A rotina dela A rotina dela Quais são as habilidades Que essa criança específica Que chegou para mim Não está conseguindo fazer Existem uma série De habilidades Que predispõem A leitura escrita Então eu preciso avaliar Essa criança Para eu conseguir fazer Os estímulos Como é que acessa essa criança? Como o quê? Como acessa essa criança? Como é que tu consegue Tirar essas informações? Na verdade Através da brincadeira A gente não consegue Eu não posso chegar Com uma criança Com uma dificuldade de leitura Entregar um livro E falar Vamos ler? Não tem condição Não tem condição Então através da brincadeira Com os sonzinhos Com fone de ouvido A gente faz um estímulo Numa orelhinha Faz estímulo na outra orelhinha Ela precisa identificar Qual é o som Brincar com as onomatopeias Dos sonzinhos Que os bichos fazem Dos sons Dos meios de transporte Então a gente vai estimando Muito esse canal auditivo E aí a gente vai atingindo Esse processo de leitura Aos pouquinhos Reconhecimento das letras O nome das letras A sequência do alfabeto Se você parar para pensar As letras são códigos Quem disse que o A é A? Por que eu tenho que chamar o A de A? Ele podia se chamar de B De C Então a criança tem que decorar Que aquela letra Na língua mãe dela Se chama daquela forma E aí o som que essa letra faz É diferente do nome que essa letra tem Olha como isso Dá um curto circuito É Né? Então como é que eu vou chamar o C de C Se o som que ele faz S Ou é C De casa Ou é K, né? Para ela Exatamente Então assim, peraí Mas a mesma letra que tem um som Que tem um nome Tem dois sons Como é que isso acontece? Então existe aí um processo terapêutico sim Um tratamento sim Que a gente precisa fazer É um educador, né? Individualizado Exatamente Cada criança é um quebra-cabeça É um quebra-cabeça Tem crianças que confundem Por exemplo, os fonemas que a gente chama De fonemas homorgânicos T com D, F com V Que o ponto que a gente coloca a linguinha O dente São muito parecidos Um é surdo, outro é sonoro Minha garotinha tem É M e N Para ela Filha Ela pede muito para eu soletrar Ela está entrando no jardim dois agora Começando Mamãe, como é que escreve isso? Aí eu falo Filha, M? Ela M de quê? Aí eu falei O que você acha que é? Aí ela Ou ela me diz macaco Que é o M Ou ela me diz narizinho Que eu estou sentindo Porque a palavra Ela não quer o N Ela tem Mas é normal E uma criança disléxica não consegue Entende onde está o ponto? Ela não consegue soletrar Ela não consegue identificar aquele som E dizer Relacionar esse som com aquela letra E quando encaixa uma vogal Forma uma sílaba E quando eu pego esta sílaba E coloco junto com a outra Forma uma palavra Ela não consegue Imagina o desespero da criança É muito frustrante E aí precisa realmente de uma equipe Precisa de um psicopedagogo Para estimular essa criança A lidar bem com as frustrações Muitas vezes a criança precisa de uma terapia comportamental Às vezes é uma criança muito quieta Que se isola Ou então às vezes é uma criança extremamente agitada Que quer chamar a atenção de alguma forma Porque na leitura e na escrita Ela não dá conta Ela não consegue Precisa de Eu acho que a musicoterapia É necessário para o cérebro da criança É um boom de estímulo E hoje em dia a gente tem tanta música bacana Que ensina tanta coisa E não só a letra da música Mas o ritmo Porque uma criança disléxica não tem O ritmo da música Como tocar um instrumento A habilidade motora que a musicoterapia proporciona Dependendo do instrumento que ela estiver tocando Como que ela tem que fazer com o bracinho Com o corpo Para dar conta ali daquele instrumento Então eu acho que a musicoterapia é enriquecedora Para o estímulo de uma criança Não só disléxica Mas todas as crianças É, Raquel e Mari A gente falou muito da criança Mas eu acho que a gente tem um componente aí Muito interessante e importante E que eu acho que também deve ser tratado Com a mesma importância que é a família por trás Os pais dessa criança Eles têm também que estar fazendo esse tratamento E acompanhando Qual é a importância desse casamento aí? Na verdade a família é fundamental O cuidador Seja o pai, seja a mãe, seja a tia, seja a avó Não importa quem é que vive com essa criança Mas assim, independente de quem seja É importante que ele entenda que essa criança tem uma dificuldade E que muitas vezes o comportamento que ela apresenta Não é porque ela é rebelde, é mal educada Ou ela tem preguiça São comportamentos que ela manifesta Diante de uma dificuldade que ela apresenta Então a primeira coisa é a família entender Que existe alguma dificuldade E a família precisa estar junto com essa criança Precisa ser orientada por uma equipe multi Interdisciplinar de como estudar com essa criança A gente precisa dar o máximo de autonomia possível E eu preciso que essa família esteja junto comigo Entendendo o processo E compartilhando todos os momentos Durante esse desenvolvimento da criança Para que ela consiga ter o máximo de autonomia E ser mais feliz Fora que eu acho que a primeira coisa que a família tem que entender É que não é doença E a gente tem muito Pensar, ah não está aprendendo, ah não sei o que É doente Ou não, não vou levar psicólogo Porque só vai psicólogo quem é doente A gente tem muito esse preconceito ainda E ele tem que acabar Tem que acabar E o papel do psicólogo é fundamental Num processo de desenvolvimento de uma criança Principalmente quando ela tem alguma alteração Vamos combinar que doente ou não Todo mundo precisa de um psicólogo Com certeza A primeira coisa aí, né Vamos ouvir então a nossa musicoterapia Da Mari cantando Te desejo Te desejo Te desejo Como um coração que está apaixonado O melhor lugar do mundo é ao teu lado Jesus Como um rio Atraído pelo mar da tua graça Quero habitar Para sempre em tua casa Jesus Mestre Amado Aos teus pés É o meu lugar Quero me encher mais de ti Prefiro te adorar Do que fazer Logo que não seja ficar contigo A melhor parte A melhor parte A melhor parte Pra mim É quando Vens me encontrar Tua presença É o que me faz É o que me faz mais feliz Te desejo Te desejo Com um coração que está apaixonado O melhor lugar do mundo é ao teu lado Jesus Jesus Como um rio Atraído pelo mar da tua graça Quero habitar Quero habitar Meus pés É o meu lugar Quero me encher mais de ti Prefiro te adorar Prefiro te adorar Do que fazer Algo que Não seja ficar contigo A melhor parte A melhor parte Pra mim É quando Vens me encontrar Tua presença É o que me faz Mais feliz Voltamos com o espaço feminino Mais uma vez hoje Falando sobre dislexia E agora eu acho que A gente tem que Cacetar em tratamento Porque A criança nasce com esse transtorno E se ele é estimulado Se ele é tratado A qualidade de vida no futuro É boa É muito melhor Então Não só no aspecto Psicossocial Que ele começa a perceber Que ele tem potencial Que ele é bom Em algum aspecto Que ele consegue Realmente Fazer Escolher Pra vida dele E ser bom Naquilo que ele se propôs A fazer E também no aspecto Falando especificamente Da leitura e da escrita O cérebro dele Ele começa a aprender técnicas Pra conseguir Entender Planejar E se organizar Na leitura e na escrita Aí eu penso Uma criança A gente tem bem menos Dificuldade De desenvolver Cara, uma criança Dislexa Pra mim A memória dela É fantástica Porque tá, tá certo Demora um pouquinho Mais aprender Mas depois que aprende Acabou, não é não? É, a memória auditiva É, porque a memória da leitura E da escrita É justamente a dificuldade Que essa criança E se não for tratada Vai apresentar no futuro Também enquanto adulto Mas a memória auditiva Dessa criança Realmente acaba Compensando Outras memórias Que na dislexia Não estão tão desenvolvidas Fantástico O cérebro é É impressionante Tem atores famosos Internacionais Inclusive Que já se disseram Disléxicos E que realmente O Tom Cruise É um deles E que realmente Conseguiu Como ator Ter aí Imagina a profissão Que tu tem que decorar textos Então ele grava Muitas vezes Alguém lendo pra ele E aí ele consegue Decorar aquele texto Fantástico Fantástico É Como a gente equilibra Claro que a gente tem que dar Uma atenção Pra qualquer filho Mas uma criança disléxica A gente tem que dar Uma atenção maior É Como é que a gente equilibra Essa proteção E essa atenção Ao mesmo tempo Dando essa autonomia E deixando a criança Tomar as suas decisões Na vida Porque ela precisa Disso pro futuro Esse é o grande desafio Dos pais Muitas vezes A gente encaminha Essas famílias Pra uma terapia Também com o psicólogo Porque eles precisam Não super proteger Muito pelo contrário Eu não acho Só que com o disléxico Mas acho que todas As crianças Precisam se descobrir Elas precisam perceber Até onde ela pode ir Sempre mediado pelos pais Mas esses pais Tem que entender Que não é uma doença Ele não vai morrer Por conta da dislexia Ele precisa A família precisa entender Que todo o apoio É necessário Pra que ele tenha Independência E não dependência eterna De um outro adulto E no futuro De uma outra pessoa Fantástico isso Fantástico É Deixa eu ver aqui Tem muita pergunta Olha só Esse aqui eu achei legal A dislexia pode piorar Com o tempo? Ela não piora Por si só Na verdade As comorbidades Que essa dislexia Acabam apresentando Como uma dificuldade Atencional Como um interesse Como a dificuldade De rima No ritmo Essas dificuldades Acabam sendo mais acentuadas Porque ele não teve Um estímulo Inicial Para que elas Exatamente Para que elas fossem minimizadas Então Desculpa Pois não Ela não agrava No ponto de vista De cada vez ficar mais grave A dislexia Na verdade Ela vai se acentuando A medida em que ele vai percebendo Que ele não consegue Responder As necessidades sociais Mesmo Que as vêm da leitura Da escrita Ele vai aumentando A medida que a demanda Vai ficando maior Em cima dessa criança E aí ele começa a se frustrar E começa a achar Que não consegue Ser um ser independente Autônomo E ter uma vida normal Olha essa outra Pessoas com dislexia Têm dificuldades Não, desculpa Errado Essa eu já dei Disléxicos Têm habilidades especiais Nas artes? O cérebro O hemisfério direito Acaba compensando um pouco Essa dificuldade Que o hemisfério esquerdo tem Que é o hemisfério Acometido pela dislexia Então acaba que A área das artes Da criatividade Acaba sendo mais estimulada E sim Eles acabam indo Para Escolhendo como profissão As áreas artísticas O tratamento Ele tem um tempo Ou ele é para a vida toda? Na verdade O tratamento Ele vai tendo O tempo dele A medida que Aquele indivíduo Vai te respondendo É claro que a dislexia Como a gente já conversou Anteriormente Ela não tem uma cura Mas ela tem o tratamento No sentido de que Vai minimizando Essas dificuldades E o indivíduo Começa a perceber Que consegue Sozinho Ter uma vida Dentro do normal Então não é um tratamento Que é eterno A gente vai Dando alta A medida que a gente Vai percebendo Que as frustrações E aquelas dificuldades Vão sendo superadas A medida que o paciente Também vai aprendendo A se Identificar Sim E criando subterfúgios Para aquela dificuldade Legal Eu ia falar mais alguma coisa? Sobre isso mesmo Que a pessoa acaba criando Uma estratégia Para superar aquilo Exatamente A gente falou muito Sobre a dislexia Causar essas dificuldades Na leitura E na escrita Causa também Dificuldades Na coordenação motora Ou não? A dislexia não causa Mas na verdade Existe uma alteração Em muitas crianças Disléxicas No planejamento motor Então você vê Uma letra muito grandona Muito forte Porque ela faz A força que ela está fazendo Com o cérebro Para pensar naquele som Ela está fazendo na escrita Então acaba que a gente Precisa de uma intervenção Sim De uma terapeuta ocupacional Para ir dando Cada vez mais leveza Nessa mão Uma coordenação motora melhor No corpo como um todo E motor fino Para que essa escrita Saia de uma forma mais O esporte também Deve ser fantástico O esporte é fundamental Acho que musicoterapia E esporte É inquestionável O quanto que estimula Tanto o cérebro Como o corpo Todo Né? Gente, infelizmente A gente tem que terminar Por aqui Eu queria agradecer muito A Raquel e a Mari Pela participação A nossa casa Está sempre aberta Para vocês Obrigada Voltem sempre Foi um prazer Aprender com vocês aqui Eu tenho certeza Que você em casa Aprendeu Tanto quanto a gente Aqui Esse programa Foi fantástico A gente termina Com música A música Perdoa-me Do Sing Out E a Mari Cantando aqui pra gente Me arrependo As minhas causas Não te entregar Estar tão longe Pensando em estar Bem perto do altar E não mais te ouvindo Sacrificar e não te obedecer Me arrependo Te murmurar E não orar Com Tua palavra Não ter mais tempo De me alimentar Se te acabar Perdoa-me 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 Quando me escondi Na hora que era Pra lutar Perdoa-me Quando duvidei Ao invés de confiar Perdoa-me 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 Quando eu falei E eras Tu Quem tinha Que falar Perdoa-me 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 Quando me escondi Na hora que era Pra lutar Perdoa-me Perdoa-me Quando duvidei Ao invés de confiar Perdoa-me Quando eu falei E eras Tu Quem tinha Que falar Perdoa-me 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 Bem perto do altar E não mais te ouvir Sacrificar e não te obedecer Me arrependo de murmurar e não orar Com Tua palavra não ter mais tempo de me alimentar Não sei Te acampar Minha lâmpada apagar Perdoa-me quando me escondi na hora até Perdoa-me quando duvidei ao invés de morrer Perdoa-me quando eu falei Era isso que alguém tinha que falar Perdoa-me Perdoa-me quando eu falei Perdoa-me quando eu falei